Sofá e Companhia Lugar pra você comprar sofá, lugar que entende de sofá, é o caso da Sofá e Companhia, porque só vende sofá. Aqui, o bom gosto, a categoria, a qualidade e claro, o preço bom, porque sempre tem promoção, estão acima de qualquer coisa. Você encontra aqui mais de 400 padrões diferentes de revestimento, quase 100 modelos diferentes de sofá e preços bárbaros. Todos os modelos, os estilos que você quiser, você encontra aqui. Agora, tem algumas promoções, por exemplo, o sofá-cama, você que está precisando, está com o espaço apertadinho, esse sofá-cama é com baú, é fantástico, cabe em qualquer ambiente, quebra um super galho, sabe quanto? 980 mil cruzeiros à vista, é um preço muito bom, tem bilhões de estampas pra você escolher. Um outro que também está em promoção, é um conjunto de 3 e 2 lugares, tem diversos padrões, super bonito, sabe quanto? 1 milhão, 650 mil cruzeiros à vista, legal, né? É um preço de mal, olha aqui, você passa horas pra escolher. E outra, os tecidos, dá uma olhada o que eles têm de tecido, gente, é uma loucura, é um mais lindo que o outro. Aqui você encontra algodão, chintz, emborrachado, uma variedade incrível de desenhos de cores. E um bom gosto nos tecidos, que olha, vou te falar, pra você conseguir escolher, é de enlouquecer. Então, sabe o que você faz? Se você estiver procurando o sofá, vem aqui e senta, porque pra você comprar sofá, você tem que sentar, né? Do jeitinho que eu tô confortável, pra sentir como ele é. Vem que você vai adorar. Esses preços que eu te falei, vão valer amanhã, das 10 às 18, essa promoção é só até quarta-feira, não vai perder. Avenida Pacaembu, 925, no Pacaembu, o telefone é 826-3677. Se você quer sofá com categoria, com muita qualidade, muito bom gosto e com um precinho super acessível, você tem que vir pra cá, Sofá e Companhia.